As obras de recuperação da PR-280 seguem, iniciadas pelos campos de Palmas, que estavam em piores condições. A PR-280 vai ganhar terceiras faixas em 32 pontos ao longo de toda a sua extensão, o que a deixará mais segura e ágil. A recuperação da rodovia prevê recursos de R$ 180 milhões para a recuperação de seus 284 quilômetros de extensão, que vai de Realeza até Palmas. A rodovia de concreto, apesar de segura, vai exigir ainda mais prudência dos motoristas. Mas sem o principal item de segurança nas estradas, lembramos que é o comportamento dos motoristas respeitando as leis de trânsito, não adianta ter rodovias melhores. A rodovia de qualidade, por si só, não vai evitar acidentes. A pavimentação foi iniciada em dezembro de 2021, mas antes teve a preparação da pista e dos acostamentos para receberem as placas de concreto de 22 centímetros de espessura. A obra é a primeira do Estado a receber restauração com a técnica conhecida como white topping, que consiste no uso do concreto para a recuperação de asfaltos deteriorados. Dos 59,55 quilômetros mais degradados da rodovia, 20 estão liberados, com os dois lados da rodovia prontos. E há mais de 10,5 quilômetros em meia pista realizados, totalizando quase 40% da conclusão da obra. E aí Obrigado.